Nós vamos agora ouvir uma pergunta de Andréa Matarazzo. Ele vai perguntar para Celso Russomano. Matarazzo, 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Celso, essa semana eu estive na Vila Santinês, que foi um dos projetos de urbanização de favelas que nós fizemos quando eu estava no governo. Fizemos também no Cantinho do Céu metade de Paraisópolis e a urbanização de favelas. Você coloca o saneamento, você coloca ruas, você transforma a favela em bairros. Você tem previsto isso e o que você acha desses projetos? Candidato Russomano, um minuto para a sua resposta. Andréa, para a gente mexer com as comunidades, e hoje eu estive na Heliópolis, a gente precisa primeiro fazer a regularização fundiária. É impossível que a gente consiga retirar aquelas pessoas que vivem em quartos que, às vezes, eu vi hoje, presenciei quartos e salas sem iluminação, ou seja, os dois cômodos da casa sem iluminação nenhuma, dada o adensamento que é feito nessas comunidades. Então, primeiro a regularização dos imóveis, e depois eu concordo plenamente com você de que nós precisamos adensar de maneira correta fazendo prédios e construindo moradias com decência para essas pessoas. Sem moradia de qualidade, a gente não tem saúde. Isso incide em uma quantidade imensa de pessoas com problemas respiratórios, porque as casas estão com mofo, com mau cheiro e sem condição nenhuma de viver. Tempo esgotado. Candidato André Matarazzo, sua réplica em 30 segundos. Estava na Prefeitura, Celso, no período que fiquei, fizemos mais de 200 mil unidades de urbanização de favelas. Sem dúvida, passa inicialmente pela regularização fundiária para você colocar a parte de coleta de esgotos, mas, ao mesmo tempo, você põe a infraestrutura de bairro. Você coloca calçadas, você coloca clube, ama delegacia e também, como eu disse, transforma uma favela em bairro dando dignidade às pessoas e endereço. Isso é essencial numa cidade como a nossa. Candidato Russomano, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Eu estive nos últimos dias, André, em várias comunidades. O sofrimento das pessoas por falta de moradia popular é terrível. Nós precisamos trazer de volta a Coab, investir na Coab, porque as pessoas de baixa renda não têm condição de entrar em programas onde elas precisam dar entrada para adquirir a sua casa própria. Então, nós vamos fazer pela Coab, como era feito antigamente, e a pessoa não vai precisar gastar absolutamente nada, a não ser a prestação da casa. Obrigado. 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 Obrigado.